Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa! Bom dia a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua inscrição. Faltam seis inscritos para enxergar a barreira de 53.300. Então, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. E me segue lá no Instagram, Diego Leonardo Gonçalves. Lá eu coloco vocês em grupos de WhatsApp do Canal de Fogo e grupos de WhatsApp do Botafogo. Vamos falar sobre Felipe Neto, né? Ele que ficou dois dias aí sem falar e se posicionou ontem, né? Não deu para me trazer o vídeo aqui no canal e eu estou trazendo hoje. Ele detonou, né? Não só a arbitragem, mas também, vamos ser sinceros, a Rede Globo, porque passou pano em falar as coisas relacionadas à arbitragem. Ele quis dizer, se fosse ao contrário, o Flamengo reclamando ia dar muita mais repercussão do que foi o Botafogo reclamando. O CNM deve falar hoje, né? Daqui a pouco tem a TV CNM aí para a gente acompanhar. Mas uma coisa é certa, a arbitragem foi muito ruim e já é algo que eu venho falando há muito tempo, né? Falei já há muito tempo sobre a arbitragem e a gente sabe que essas mídias tradicionais, Rede Globo, SPN, não curtem o Botafogo. Eles querem o Botafogo mal, que é isso que vende para eles. Enfim, Felipe Neto desabafou, eu quero saber o que vocês acham. Deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Valeu, um beijo, sou fã de tudo o que vocês fazem pelo canal. Sem vocês, nada disso estaria acontecendo. Abraço, valeu, fui! Abraço, valeu, fui!